Uma estreia brilhante. As meninas de Andradas demonstraram superioridade em quadra e enfrentaram o desafio de cabeça erguida. O time de Monsenhor Paulo teve que segurar a emoção e aceitar um placar de 8 a 0. Os gols foram marcados pelas atletas Valéria, que fez 4, Amanda, Carol, Lidy e Fernanda. O próximo jogo está marcado para o dia 19 contra a campanha, também no SESI de Pouso Alegre. A equipe de Andradas agradece o apoio da Prefeitura Municipal e da ICASA, que cedeu os uniformes. E também aos patrocinadores de Humberto Transportes, JF Veículos, Vinhos Marcon, Bergamasco Imóveis e Toca do Açaí. Boa sorte às meninas! E aí E aí E aí E aí